Fábio Porchat, eu não aguento mais receber comerciado esse óculos dele, que coisa chata Todo dia vem essa merda, ele aparece ali Ai, olha só como te faz diferença meus óculos e não sei o que Quatro histórias seguidas, uma chatice É, eu também não recebo, acho que é É, bem específico pra você Não tem um grau, não tem um meio grau no meu olho, eu não uso óculos Mas eu recebo diariamente Pra entender É isso, vai O Fábio Porchat, que aí sim é um canceriano, dia 1º de julho de 83 Tem como a carta dele, a carta de número 20 do julgamento Que é a carta que está sempre julgando Ele está sempre executando, ele não pensa muito Ele está sempre executando as coisas que ele tem que fazer É a carta do cara que arregaça a manga, que ele não pensa muito Ah, eu quero ser, não, eu não vou pensar, eu simplesmente vou me jogar e vou fazer Se você parar pra ver a primeira vez que ele aparece lá no Jô Soares Ele não pensou muito no que ele estava fazendo, ele simplesmente falou Jô Soares, deixa eu fazer um negócio É o tipo do julgamento Não pensa, simplesmente se joga e faz É a carta que rege ele Em 1º de julho de 2022, ele entrou na temperança Mesma coisa Aquela coisa morna Aquela coisa que vai, não vai, vai, não vai E ele tem a mesma conjunção de cartas do Marcos Mignon Porque 1 com 7 dá 8 E o Marcos Mignon, 2 com 6 dá 8 20 de 6, 1 do 7 Então eles estão sempre na mesma fase Tudo que eu falei do Marcos Mignon vai servir pra ele Ele está saindo de uma fase morna De coisas que... E vai pro diabo também E o diabo, a carta do diabo Vai fazer ele explodir Então se você está falando que o Marcos Mignon e o Fabio Porchat vão trabalhar juntos ano que vem Não necessariamente Mas estarão numa fase parecida Tá? De explosão A carta do diabo fala muito isso De explodir, de chegar ao limite De estourar, de crescer Eu vi hoje que ele vai fazer turnê internacional Eu vi também E o show dele agora chama Histórias do Porchat É do programa dele É não, mas ele botou o nome do stand-up dele Como Histórias do Porchat, tá ligado? Vai contar a história É o show dele, é o solo dele Só que com o nome do programa Mano, muito foda Eu acho ele fantástico E ele é canceriano Nem sabia que ele era canceriano Ele tem cara de canceriano mesmo Canceriano é gente boa Pô, eu adoro, né? E ele que inclusive essa semana aí no Lady Night Falou que pegou a Anitta E pegou a Anitta Ele falou assim Rapaz, eu peguei a Anitta na fase que achavam que era mais viado Eu falo assim Mas gente, eu acabei de pegar a Anitta Mas falando que eu sou viado Eu devo chupar alguém? O que eu devo fazer? É o sentimental, né, cara? Canceriano é sentimental Por isso, mas Mesma coisa do Marcos Mion Vai explodir o ano que vem Melhora demais Tomara que ele não fale isso Em meio do DVD Vai explodir Porque é fisicamente possível Que ele exploda Então eu tenho medo Próximo Próximo